Bom dia, nós estamos saindo aqui do posto agora, nós dormimos aqui, só que nós não gravamos nada porque chovia muito, a gente estava muito cansado e agora abriu um solzinho, então a gente vai continuar a viagem. Esse posto aqui, ele está no Yoverlander, marcado aqui em Agrestina, restaurante rascaria do Gero, muito bom para dormir, banheiros limpos e a comida muito boa também, um preço super honesto, então a gente recomenda aí pessoal esse posto. A Brenda, Brenda, cadê a Brenda? Ela está comendo o bifinho, a carninha com a mamãe, ela está comendo o bifinho ali. Olha lá, está grande esse, a mamãe vai cortar. Olha lá. E está quentinha, porque está frio aqui hoje. Olha, estamos a 20 quilômetros de Caruaru, nós vamos ficar até domingo, até segunda lá na feira de Caruaru. Muito legal aqui, olha. A Brenda, a Brenda vai comer carne, a mamãe vai dar carne para a Brenda. Está comendo. Muito legal aqui, aqui tem banheiro, chuveiro quente, isso não me engano. O banheiro de mulher é limpinho, tem um chuveirinho. E eu vou comer sopa e tomar uma estrelinha. Bom, a missão do dia é, nós vamos comprar o nosso climatizador. Vamos ver se a gente encontra. A gente está indo sentido Caruaru, então nós vamos na feira de Caruaru, vamos conhecer ali todo aquele complexo. Segundo informações, lá nós vamos encontrar várias lojas de climatização. Então, a gente está indo para lá, saímos da nossa rota, que era pelo litoral, para aproveitar e ir para Caruaru e já conhecer tudo lá e mostrar para vocês também, tá bom? E procurar, gente, a gente precisa encontrar uma lavanderia. A gente não costuma muito ir em lavanderia dessas automáticas, porque a gente tem a nossa maquininha de lavar. A gente guarda a roupa e vai lavando nos dias de sol. Mas ontem, na chuva, molhou muita coisa e a gente tem ido fazer o passeio de barco. E as nossas roupas estão molhadas e estão molhadas de água salgada. Então, nós vamos procurar também uma lavanderia. Então, vamos ver se a gente consegue cumprir essas duas missões hoje. Estamos aqui, então, a mais ou menos 18 quilômetros de Caruaru. Dormimos naquele posto, em Agrestina. Lembra o caminhão de ontem, da chuva e do trânsito? Olha, o caminhão está ali na frente de novo. Vamos pegar todo o trânsito atrás daquele caminhão novamente. Trânsito. O caminhão com cilindro gigante. É, e o caminhão com cilindro gigante está ali na frente. Ali, pessoal, o nosso caminhão, tá vendo? Desde ontem, nós estamos andando atrás dele. E aí, gera um trânsito lá atrás, que eu mostrei para vocês ontem. Olha lá. Dessa vez, a culpa não é nossa, pessoal. Chegando em Caruaru, a vista que a gente tem aqui de cima da BR. Nossa, cidade bem grande, olha. Olha, pessoal, aqui é a parte de alimentação da feira. Tem bastante variedade de comida. A gente está numa espécie de praça de alimentação, bem no meio da feira da Sulanca. Muito legal aqui, pessoal. Nós chegamos muito cedo, então estamos esperando abrir aqui os locais. Abre meio-dia. Estou andando aqui pela feira, nós chegamos aqui um pouco mais cedo, né? Já almocei, boa comida ali, viu? Tem muito espaço de alimentação ali no meio da feira, tá? Não foi só aquele lá que eu mostrei para vocês, não. E agora, estou dando uma olhadinha nas lojas que já estão prontas e que já estão funcionando. Mas a gente continua aguardando aqui para abrir as coisas que a gente veio ver, que são os eletrônicos, tá bom? Aí, ó. Eu comprei três camisetas, duas regatinhas, tá vendo? E uma de alcinha, tecido bom, gente. Tecido ótimo. Oito reais cada regata, cada camiseta. E dez reais uma bermudinha de taquetel, ó. Dez reais. Então, quer dizer que eu gastei vinte e quatro, trinta e quatro reais para comprar isso. Ora, vamos para as coisas do Fernando. Ele comprou três blusas regatas também, ó. Né? Três regatas por dez reais cada uma. Então, trinta reais. E as bermudas também ele pagou. Essa de taquetel, super levinha. Gente, olha. É material bom, viu? Bermuda bem feita. Pagou quinze reais a bermuda. E essa aqui, que é um pouco mais grossa, assim, também quinze reais. Né? Essa aqui, ela é mais elaborada, né, gente? Ela tem... Ela é atualhadinha, assim, por dentro, né? Uma bermuda mais elaborada. E ele pegou também uma outra bermuda desse mesmo tecido meu aqui, ó. De taquetel, assim. De flor, assim. Também pagou dez reais. Então, quer dizer, eu gastei trinta e quatro reais. Mas ele gastou trinta, mais sessenta, setenta reais. Quer dizer que nós gastamos juntos cento e quatro reais e compramos tudo isso de roupa. Olha que legal. Isso tudo aqui na feira de Caruaru. Então, eu tô aqui na Kombi agora. Vim descansar um pouco porque é muito grande lá a feira. A gente andou bastante. Tem pra todos os gostos. Tem pra todos os preços. E eu achei excelente. Sendo que ainda não abriu. Metade da feira tá fechada. Então, a gente almoçou. Eu vim aqui pra Kombi descansar um pouco. O Fernando vai voltar lá. Vai lá ver aqueles eletrônicos que eu falei pra vocês. Que a gente vai ver se encontra aqui na feira. Muitas pessoas falaram pra gente que tem. E que a gente ia pagar um preço como o de São Paulo. Um preço bom. Então, ele vai descer lá pra dar uma olhada. Tá bom? E eu daqui a pouco vou voltar que eu ainda quero ver mais algumas coisas. Pessoal, voltamos aqui pra feira. O carro fica aqui no Açaí. Na verdade, a gente vai dormir aqui. Paga trinta reais pra dormir aqui. E aqui a gente percebe que tem algumas obras aí de melhorias. Mas tá lotado, ó. Olha lá embaixo a feira, ó. Mostrar pra vocês como é lá a feira, ó. Dormindo no estacionamento do mercado, gente. Ó que legal. Fecha a cortininha. E lá fora tá o supermercado. A pombinha ficou ali. Aqui é um estacionamento bem seguro. É do Açaí, ó. Tá vendo? Do mercado. É o segundo dia de feira. Segundo dia que a gente vai lá na feira. E pegar mais algumas coisinhas. Depois nós vamos atrás do restante ali da nossa missão, né? Que a missão é climatizador, bateria, parte elétrica da Kombi. Que a gente vai reformar. Vai deixar ela mais melhor, né, gente? Tá bom? E aí eu mostro então lá embaixo pra vocês. Hoje tá bem cheio. Diferente de ontem, né? Hoje a feira tá bem cheia, ó. Bastante gente. Bastante coisa. E eu vou mostrar as mercadorias e os preços pra vocês. Aqui, ó. Aqui é roupa de criança, gente. Olha a quantidade de roupa. Aqui, ó. Ali eu tô procurando roupa íntima. Vamos ver se eu encontro. Acho que aqui tem, ó. Olha lá, ó. Ó, pessoal. Se vocês quiserem também roupa de cama, mesa, banho. Aqui vocês vão encontrar. Olha lá, pessoal. Os preços. E aqui lanches. Pessoal, banheiros. Pra quem vive como nós, né, que necessita dos banheiros, a gente dormiu lá em cima, dentro do motorhome. E aqui você tem a praça de alimentação que funciona a noite inteira e os banheiros também funcionam a noite inteira. E eles têm banho. E o banho é gratuito. Pronto. 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 Missão cumprida. Pronto. Pronto. Olha lá, pessoal. Missão cumprida. Roupa lavada. Dobrada. Brandinha quase dormindo. E bora pro próximo. Então, pessoal. Depois de andar, 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 estamos aqui, ó. Numa equipadora. Eles chamam de equipadora aqui. E o Fernando tá lá, ó. Tá vendo? Pra gente ver o preço, a colocação. Como é que vai funcionar isso? Aqui é o polo da moda em Caruaru, ó. Praça de alimentação. Bastante variedade. E aqui a gente tem as lojas. A gente tem um espaço recreativo aqui. Tem kart. Tem americanas. É até bem completo. E depois tem as lojas. Então, aqui tem um espaço de festa junina. Tem palco. Provavelmente vai ter algum evento, alguma coisa. Que eles deixaram tudo arrumadinho. Tudo bonitinho, ó. Tem as... Coisas regionais, né? Igreja, tudo. Tem um empório ali, ó. Mercearia Brasil do seu chalmo, ó. Então, eles fizeram um cenário, né? Um cenário bem fiel. Assim, é uma mercearia antiga, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, aqui tá fechado, gente, mas tá vendo que legal? É um teatro, aqui estão as poltroninhas para a gente ficar sentado, é um teatro, aqui sentam as crianças, que pena que tá fechado, e aí a gente tem o palco aqui, ali tem tênis de mesa, tem muita coisa aqui para fazer, a gente tem uma capela, tem missa os domingos, e aqui as lojas. Então assim, os preços bons, algumas coisas tem preço bom, outras tem preço normal, como o shopping normal, mas acho que vale a pena visita, vale a pena visitar. E aí, aqui a gente tem sorvete, tem outras atrações, né? E tem espaço infantil. Não tive problema nenhum de andar com a Brenda aqui, nem na Praça da Alimentação, sem ter, comi, porque também ela é pequena, ela fica dentro da bolsinha dela de transporte. Mas não tive problema nenhum de andar com a Brenda aqui, não dá para passar despercebido por uma Kombi, olha essa, que legal. Com brinquedo. Olha lá a nossa comunidade. Muito legal. Estacionamento. Grande. Olha lá. Polo da moda. Gente, é... Aqui tem pernoite, viu? Aqui custa R$15,00 a pernoite. Então pode, o carro pode pernoitar, em caso de motorhome, né? A gente pode dormir aqui se quiser também. Isso. 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 Obrigado.